Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim do passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Vem, vem, vem Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim do passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marinho Marinho Mendonça Marinho, tem jeito não Obrigado, lindona Obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Se inscreva no canal Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Você já não me ama como me amava Você já não me ama como me amava Meu toque não deixa mais a sua pele Você já não me ama como me amava Você já não me ama como me amava Fazendo amor, eu sinto a falta dos seus beijos Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não me ama como me amava Você não fala mais, meu corpo Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Vazilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seducente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, bolo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, vem Edilene, desce, desce, bolo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim O que é que é isso, Edilene? Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seducente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, bolo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce, desce, bolo e desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce, desce, pole, desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desaborou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Vou morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Vou morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Gente, eu liguei pro Tayroni, eram umas duas e meia mais ou menos Como é que pode isso, bicho? Falei, Tayroni, fiquei sabendo que você tá em Goiânia, macho Falei, rapaz, tô aqui Convite de duas horas Falei, vamos cantar o modão com nós, rapaz Aí ele falou assim, vou na hora Obrigado Segura, Tayroni Obrigado pelo convite Resenha, Cléber e Cauã, segura É isso, meu irmão Outra vez eu cheguei tarde Eu choro, hein? E te encontro a contar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Aí é doido, hein? Tenho te esquecido tão Esse é pra tomar todas, papai Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tão Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade De verdade De verdade De verdade Oh, Tayroni! Obrigado, meu irmão! Que que é isso, meu irmão? Obrigado, Cleber e Kawan! Obrigado, Cleber e Kawan! Quando eu chego em casa Com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode por a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Antes de dormir Entrei no meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou o Tayronão Doméstica Eu muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Eu muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Antes de dormir Entrei no meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que me agradecer Foi ela que brigou Eu muito o que te agradecer Eu muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Eu muito o que te agradecer Doméstica Eu muito o que te agradecer Eu muito o que te agradecer Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se eu não achar meu endereço Se alguém perguntar por mim Falar que não me viu Diz que o cara que ela ama Elaborou sonhando E quem sabe assim essa louca desiste E aceita de uma vez Que eu não sou mais dela Deu bancada, pagou o meu coração doente Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui, não falei pra onde iria Já virou em sessão Vai viver sua vida Eu quero Quero viver Já na mãozinha pra cima e canta, vai Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Não vai saber de mim Eu vou mudar de número Você não achar meu endereço Se alguém perguntar por mim Falar que não me viu Diz que o cara que ela ama Elaborou, sumiu E quem sabe assim essa louca desiste E aceita de uma vez Que eu não sou mais dela Deu bancada, pagou o meu coração doente Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui, não falei pra onde iria Já virou em sessão Vai viver sua vida Eu quero Quero viver Quero viver Quero viver Quero viver Quero viver Quero viver Eu vou mudar de número Canta, Salvador Você não vai ouvir minha voz Não vai saber Eu vou mudar Eu vou mudar de número Você não achava o endereço Vai Você não achava o endereço Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, tu não vai saber de mim Eu vou mudar de número Será só meu endereço, eu mudo de país Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Volte amor Volte dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Eu preciso de você Música Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Volte amor Meu coração está em pedaços Volte amor Volte amor Eu não mereço Esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor